Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nono dia da nossa novena, em honra às almas do purgatório. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, coloquemos as nossas intenções para esta novena. Oração Pai Eterno, nós vos oferecemos o sangue, a paixão e a morte de Jesus Cristo, as dores da Santíssima Virgem e as de São José, pela remissão de nossos pecados, pela libertação das almas do purgatório e pela conversão dos pecadores. Colóquio De que te arrependes, santa alma do purgatório, que fizeste na terra que deixaste? Arrependo-me da vida materialista que levei. Quando ainda estava na terra, vivi esquecido do meu último fim. Criado para servir a Deus e assim ganhar a felicidade do céu, procurava demasiadamente o bem-estar do corpo, os divertimentos, as comodidades. Ouvia os avisos e os ensinamentos dos sacerdotes, mas não lhes dava importância. Sufocava a voz de minha consciência e continuava numa vida de tédio espiritual. E ainda que evitasse o pecado grave, não procurava a Deus, meu sumo bem. Não me enriquecia com as graças divinas, pela frequência dos sacramentos. Não me alimentava constantemente com o corpo e sangue de Cristo na santa comunhão. A minha vida foi uma vida mundana, em que a vida da graça definhava cada vez mais. Hoje vejo como foi vã esta vida. Tu, que ainda estás na terra, aprende de mim. Dirige tua vida conscientemente ao fim para a qual foi criada. Procura a glória de Deus também quando custa sacrifícios. Domina os desejos do corpo para que tua alma não venha a sofrer no purgatório. Ramalhete Espiritual Lembrai-vos, Senhor, dos servos e das servas que foram à nossa frente com o sinal da fé e dormem o sono da paz. Sufrágio Uma visita à sagrada face pelas almas. Intenção particular Rogar pelas almas dos nossos compatriotas. Motivo Viveram na mesma terra. Trabalharam para seu progresso material e espiritual. Somos, por isso, seus devedores. Oração Ó Deus, que amais a salvação das almas, invocamos a vossa clemência para que façais chegar a participação da eterna felicidade As almas de nossos irmãos, parentes, amigos e bem feitores, pela intercessão de Maria sempre virgem e de todos os santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Versículo Dá-lhes, Senhor, o repouso eterno e brilhe para eles a vossa luz. Descansem em paz. Amém. Oração jaculatória Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno. Oração pelas almas Senhor Jesus Amém. Oração às almas Almas benditas do Senhor Vós que estáis na intimidade de Deus, nosso Pai E ansiosas aguardais a hora abençoada em que as portas do céu se abram para vós, Ouvi a nossa súplica, ouvir a nossa súplica, vós que no convívio com os homens, experimentastes as angústias e as aflições desta terra. E hoje, estáis na expectativa de gozar da mais plena felicidade da vossa união com Deus. Pedir ao Pai alívio para os nossos sofrimentos e coragem para prosseguirmos em nossa caminhada para a casa do Pai. Vós, que, nesta vida, colocastes vossa mão trêmula e fraca na mão forte e segura de Jesus Cristo, Que caminhastes lado a lado com Ele através dos anos da vida terrestre, E que, hoje, estáis na feliz companhia do nosso Salvador junto ao Pai. Fazei que o coração de Jesus infunda confiança e paz em nosso coração E ilumine nosso espírito com sua divina sabedoria Para que possamos caminhar tranquilos nas estradas tortuosas desta vida Até juntarmos-nos a vós no banquete celeste com a Virgem Maria e com todos os santos. Amém. Almas santas e benditas, rogai a Deus por nós, que rogaremos a Deus por vós. Alcançai para nós os favores que vos suplicamos E que Deus vos dê repouso e luz eterna. Amém. Muito bem, muito bem. Mais uma novena maravilhosa realizada aqui pela TV Nossa Senhora de Fátima E pela Capela da Sagrada Face. Eu espero vocês para a nossa novena, esses momentos de encontro espiritual Que nos trazem tantas graças. Até a próxima novena, que Deus lhes abençoe. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.